Esse é o Policast, investimento 360 graus, que a gente traz convidados para a gente identificar o mercado financeiro, o mercado de investimentos. Então, nos convidados, a gente faz duas, três perguntas para cada um. Eu já participei de muitas empresas, muitos projetos no início. E essa é a melhor parte de um projeto é no início, que é onde você precisa de mais gás, você precisa de mais energia. Eu vou citar aqui, por exemplo, a escola Eu Me Banco. Eu participei do início. Hoje, a escola é a maior de certificação do Brasil. Então, a gente começou do zero. Era uma empresa, a gente trabalhava em cima de uma loja de calçado. E o mais simples possível. Hoje, é um escritório na Paulista, para você ter uma noção. É aqui na Zona Norte. Então, tudo começa assim, com o primeiro passo, simples, e começa a crescer. É sempre persistir, é aprimorar, testar, inovar, que a coisa dá certo, Robson. Entendeu? Então, para mim, é bom estar participando desse início, desse projeto. Lembraremos disso lá na frente. Entendeu? Então, cara, e o tema hoje é muito bom, que é fundos imobiliários também. O tema é excelente. E vamos lá, vamos já dar início aqui às perguntas aqui. Quem não me conhece, Robson Cantos é meu nome. Eu sou o fundador da Corporate Gestão 360 Graus, que é uma empresa que a gente criou em 1998, quando a gente criou o método Gestão 360 Graus. E aí, recentemente, a gente abriu a Corporate Investimento 360, que é uma empresa que faz parte do grupo da Corporate Gestão 360. que vocês podem, todos os convidados aí, abrir a conta de investimentos por vocês através do site www.corporateinvestimentos360.com.br. 100% sem custo, sem tarifa, sem custo, para você fazer a abertura da conta. Você vai fazer o teste de perfil de investidor, você vai ver moderado, conservador, arrojado. Alguns dos nossos assessores vão entrar em contato com vocês. E aí, seguindo, a gente vai estar nessa linha, trazendo dois, três convidados para a gente bater o papo, é um papo descontraído, é uma live que não tem um intuito de venda, o intuito é elevar a educação financeira de investimentos. Claro que a gente tem o interesse de fazer negócio, claro que a gente vai fazer uma merchan, como eu acabei de fazer, abram a conta com a nossa empresa, a empresa qual a gente está na CGM, Banco Central, B3, a empresa regulamentada pelos principais órgãos. Compete a fiscalização e a autarquia do sistema financeiro nacional e nós estamos vinculados a uma BTVM, uma plataforma de corretora de valores que é a Orama. E com ela a gente distribui mais de 200 ativos de renda fixa, mais de 400 empresas que estão na Bolsa, mais de 730 fundos de investimentos e aqui a gente traz colegas do mercado, parceiros de negócios, para que a gente possa levar o conhecimento para vocês. Então, assim sendo, eu já vou lançar logo a pergunta aqui para o Gustavo. Gustavo, vale mais aquele investimento em modo físico ou nos fundos imobiliários? Bom, Robson, esse momento que a gente vive no Brasil é um momento que a inflação está alta por conta da alta dos preços, não de consumo, mas da produção. Então, a gente tem alta das commodities, impacta muito a inflação no Brasil. Por conta dessa alta inflação, temos a consequência de política monetária restritiva do Banco Central, que é subir taxa de juros, taxa Selic. Então, a taxa Selic no Brasil já está aí a 13%, tá certo, pessoal? Então, taxa de juros a 13%, tudo bem? Vamos falar de uma linguagem mais simples aqui para que todos entendam. Taxa Selic é a taxa de juros do país, que vai definir crédito, que define o custo do dinheiro que o banco vai emprestar para outro banco, que vai emprestar a pessoa física. Então, esse impacto é também no mercado de crédito imobiliário. Para quem quer comprar um imóvel agora, você tem os juros mais altos. Nos últimos três anos, o Brasil viveu o período mais baixo de juros dos últimos 20 anos, que a taxa Selic chegou a 2%. Era um momento ótimo para você financiar um imóvel, para você até pegar crédito, e agora o momento é diferente. Só que o imóvel físico, a gente tem que ter sempre em mente que você não tem a liquidez. A liquidez é, se você precisar vender esse imóvel, você não vai ter o dinheiro na... Eu vi até que o amigo colocou ali na tela a taxa Selic, o avanço da taxa Selic. Então, assim, o imóvel físico, para você se desfazer dele, Robson, demora muito tempo. Então, você tem dois riscos no imóvel físico, que é o risco de mercado e o risco de liquidez. O de liquidez é de você não ter o dinheiro na hora. Posteriormente, vê o risco de mercado, porque como você não tem liquidez, você, para pegar o dinheiro rápido do imóvel, se você precisar por algum imprevisto, você vai ter que reduzir o valor do imóvel. Então, o risco de mercado é, você pode vender ele por um preço menor do que ele vale. O imóvel físico tem esses dois riscos principais, o risco de mercado e o risco de liquidez. Agora, se você quer investir no imóvel para colocar para alugar, locação, o imóvel físico vale a pena? Olha, vale muito a pena porque nós temos essa cultura no Brasil de comprar imóvel para alugar, para investimento, porém, também tem o risco, que é o risco de locação, de você ter um inquilino, do inquilino pagar em dia. E, quando você sair esse inquilino, você tem que conseguir outro inquilino. Então, também corre o risco de mercado, por conta do preço do aluguel. Agora, no outro lado, temos o fundo imobiliário, que é o fundo de investimento, onde você não precisa ter contato com o corretor de imóveis, com quem vai alugar o imóvel. Então, você pode comprar cotas de fundo imobiliário em valor menor do que o valor de imóvel e você ganha proporcional às cotas que você possui. Você não tem o risco de liquidez, porque, assim como ações, a fundo imobiliária, o risco de liquidez é menor, é mais dois, então, se você precisar vender suas cotas, você tem o dinheiro ali na mão, tá? Dois dias você resgata. Só que você tem o risco de mercado bem maior do que o imóvel físico, porque o fundo imobiliário são fundos listados em bolsa. Então, assim, você não vai ter aquele imóvel físico no papel, no cartório, mas se você tiver um fundo de, exemplo, agências bancárias aí, que eu vi recentemente, você vai ter várias agências bancárias no fundo imobiliário, então, você vai ser dono de várias agências em pequenos pedaços. Se é um fundo de lajes corporativas, são várias lajes corporativas naquele fundo imobiliário, você vai ter pequenas parcelas desse patrimônio. Se é de galpão logístico, você vai ter vários pedaços daquele galpão logístico nas cotas de fundo imobiliário. Então, você tem a liquidez, o risco de mercado existe, porque é alto risco fundo imobiliário. Agora, nesse momento que a inflação está alta, a taxa de juros está alta, você precisa diversificar o seu investimento, porém, qual que é o melhor? Fundo imobiliário ou comprar um imóvel físico para alugar? Depende, depende de caso a caso. O fundo imobiliário, eu, Gustavo, prefiro, hoje, para mim, é mais acessível, é mais simples você ter cotas de fundo imobiliário, e, assim, você recebe aluguéis, que é o chamado de dividendos, sem imposto de renda. Então, se você comprou 200 mil reais em fundo imobiliário, se aquele fundo imobiliário te pagar um yield, que a gente chama de aluguel, de 0,9% a 1%, você vai receber esse valor mensal, isento de imposto de renda, é uma renda passiva, você não tem dor de cabeça com inquilino, porque, quando você aluga imóvel, quando o inquilino sai, você tem que fazer a reforma, precisa pintar, precisa trocar piso, fazer uma reforma hidráulica, elétrica. No fundo imobiliário, você tem menos preocupação, porque não acompanha o fundo imobiliário pelo preço do papel, pelo preço da cota, mas enquanto ele está te pagando de aluguel. Então, é buscar um gestor que seja renomado, buscar um fundo de investimento imobiliário que tenha uma taxa de administração baixa, que tenha bons ativos na composição do fundo, que sejam imóveis, seja de laje corporativa, de shopping, ou de papel, que também existe muito, que são de certificado de recebíveis, que seja de confiança, procuragens todas renomadas. E aí sim, você vai ter uma renda passiva mensal, que é o ideal hoje, de você ter mais de uma renda. Agora, se você é mais conservador e não está acostumado com volatilidade de bolsa, pode-se escolher o fundo, comprar um imóvel para alugar, mas saiba que você tem o risco de liquidez, risco de mercado. Então, hoje, os investidores estão cada vez buscando mais o fundo imobiliário. É um mercado ainda novo no Brasil. A gente está começando em comparação com países desenvolvidos, como os Estados Unidos, você tem os fundos de rates bem renomados, na Europa. É um mercado em pleno crescimento e que desenvolve também a indústria de construção civil no Brasil. Mas eu prefiro o fundo imobiliário, mas cada um tem o seu perfil e o meu perfil não é o mesmo de vocês que estão escutando a gente aí. Então, vale a pena você fazer essa avaliação. Excelente, Gustavo. Alexandre, o que é fundo imobiliário? Explica aí. O fundo imobiliário, ele trabalha basicamente na mesma lógica do fundo de investimento. É uma gestora, como foi há pouco falado, o gestor ali, ele define a política dele de trabalho. Então, se ele vai ter um fundo de tijolo, o que é um fundo de tijolo? É um fundo que ele vai adquirir prédios, como foi falado, com logística, shopping centers, escolas, lajes corporativas, ou fundos de fundos, porque eles investem em cotas e outros fundos, e fundos de papéis, que eles têm o chamado CRI, que são os certificados recebidos. Então, ele ali, o gestor, ele define essa política, e como foi falado até mais cedo, a questão do fundo imobiliário, é a questão de você adequar cada fundo desse ao perfil do investidor. Por isso que, quando a gente monta a carteira, a gente fala sempre dessa carteira, isso é um trabalho muito individualizado. A gente pega o perfil do cliente, a aptidão que ele tem, o objetivo que ele tem no investimento dele, e se o fundo imobiliário encaixar dentro do perfil de investimento dele, a gente ainda faz um outro fio, é ver qual dentro dos fundos imobiliários existentes no mercado, melhor se adequam a esse perfil do cliente. Excelente. Digão, Danilo, estava falando com o Diego agora há pouco, chamando de Danilo Diego. Danilo, quais indicadores econômicos você gosta de analisar para uma oportunidade de mercado imobiliário? Você recomenda que seja analisado para uma oportunidade de mercado imobiliário? Essa é uma boa pergunta, porque a grande briga no mercado é você entender qual é o time de você entrar numa operação. Então, eu particularmente, eu gosto de analisar muito índices. Eu gosto muito, me apego muito ao IFIX. IFIX, ele é um índice que compõe os principais fundos hoje negociados na nossa bolsa. Então, esse índice, ele vai me mostrar se estamos em um ciclo de alto, se estamos em um ciclo de baixo e como que ele está em relação aos pares. Então, eu consigo, por exemplo, fazer uma comparação entre a performance do Ibovespa e do IFIX. Eu, por curiosidade, eu não sou um investidor, particularmente, de fundos imobiliários. Eu me exponho mais no mercado futuro, eu gosto de risco. exponho pouco, mas eu gosto. É um perfil mais arrojado, né? Exatamente. Mas, fazendo uma análise sobre, hoje, o Ibovespa, que é as principais empresas que nós temos hoje no Brasil, comparado ao IFIX. Qual que é melhor? Eu vou até compartilhar com vocês aqui a minha tela. eu coloquei aqui uma visualização que talvez fique um pouco mais simples de entender quanto à correlação e à performance desses dois itens, tá? Esse verdinho aqui é o IFIX, tá? E o amarelo aqui é o Ibovespa, tá? O Ibovespa, se nós analisarmos o período desde 2013, e o Ibovespa hoje entrega uma performance de 68%. Enquanto que o IFIX, ele está entregando uma cidia 82% de rentabilidade se comparado ao período de 2013, tá? Outra coisa que eu gosto de analisar, a volatilidade dos fundos imobiliários, tá? Então, até eu ia fazer uma pergunta para o Gustavo, que era uma pergunta um pouco mais técnica, que é quanto à liquidez, né? Ele falou que você demora ali dois dias para ter liquidez do teu investimento. E aí eu pergunto, é sobre o preço a mercado ou é sobre o preço que eu mandei a ordem para a execução? Então, existe também esse delay que vai me fazer com que se eu tenho realmente uma necessidade de uma liquidez imobiliária... Deixa eu te interromper que eu posso levar essa pergunta para o Gustavo que ele já responde e você dá sequência ou te atrapalha? Perfeito. Pode continuar. Vai, Gustavo. Responde aí o Danilo. Boa. Então, o preço da ordem, né? Que você vai... Agora, se você não aguenta a volatilidade, você precisa tomar muito cuidado porque é muito volátil. você está falando do IFIX, né? O fundo imobiliário tem muita hoje especulação. Então, você está lidando com gestores que estão comprando fundos imobiliários que estão especulando, você está lidando com bancos que estão comprando e vendido e a gente acaba sendo investidor sardinha naquele meio do mundo dos negócios, no game, né? Então, sendo bem sincero, a gente, como investidor pessoa física, é o sardinha no meio dos tubarões ali. É muito o que o Barro se fala nos investimentos. Então, você tem que ter muito sangue frio, você tem que saber o que você busca com esse investimento, seu propósito, seu objetivo tem que estar bem definido, né? Porque se você faz uma ordem errada, você vai tomar um prejuízo porque você vai estar no mercado ali totalmente voraz. Então, é sempre bom ter um profissional, quando eu falo de fundos imobiliários, ter um profissional, um assessor de investimento junto com você, porque sozinho nesse mercado, você é uma sardinha. Então, especular nesse mercado é muito arriscado. Sim, e é exatamente sobre isso. Antes de voltar a falar para você, Danilo, eu quero só fazer uma referência aí que talvez as pessoas que estão nos acompanhando não saiba quem é o Barça. O Barça é o maior investidor, pessoa física do Brasil. Inclusive, nas próximas semanas aí ele vai ter uma, junto com o Primo Rico, né? Do Grupo Rico, vai ter um evento dele gratuito, ele revelando, a tudo que ele faz e como ele faz. Aí, uma desses anúncios do evento, ele fala que nos últimos meses, nos últimos meses, ele faturou mais de um milhão e aí ele explica por dia de dividendos. Ele recebe dividendos em um milhão e alguns quebrados por dia. Ele é o maior, assim como o Aaron Buffett, é o maior investidor do mercado capital, do mercado acionário do mundo, o Barça, é o maior do Brasil. Pode falar, Daniel. E sobre essa questão dos fundos, fazendo essa análise simplista, sem muitos detalhes, eu entendo que hoje o mercado imobiliário, ele tem menos volatilidade do que as empresas, do que se expor na Bolsa, se expor em ações, comprar empresas. Então, na minha leitura, se você tivesse feito uma compra do índice, do IFIX, porque eu considero que fazer stop picking, fazer a escolha do ativo ou do fundo que vai performar, é algo muito difícil para a pessoa física. Então, na minha teoria de investimento, o que eu acho interessante? Trabalhar a composição de índices. Então, eu pego índices que replicam os principais investimentos, as principais empresas, e me exponho um percentual da minha carteira naquele ativo. Então, dentro disso, eu entendo que eu teria uma rentabilidade superior ao Bovespa hoje, se eu tivesse exposto em IFIX com muito menos volatilidade. Então, você olha, quando você vai analisar os gráficos, eu gosto muito da análise técnica, eu me pauto nos dados para tomar informação, nos dados técnicos. E quando você olha os gráficos, eles mostram a força, a violência dos movimentos é do Ibovespa, aquelas derretidas, aqueles movimentos fortes, pancadas, que para uma pessoa física, ela chega a dar dor de estômago, quando o negócio está vindo contra. E quando o negócio está indo a favor, você é tomado pela euforia do ganho, e que é um negócio que até hoje à tarde nós conversávamos ali com o Robson, que exige muito controle, você ter um controle emocional, você trabalhar os aspectos psíquicos da mente para você realmente tomar decisões embasadas. Então, o que eu gosto de analisar, respondendo a minha pergunta original, é o IFIX, dentro do mercado imobiliário, meu termômetro para avaliar se realmente é um bom momento de entrar, é avaliar a comparação que ele está tendo hoje em relação ao Bovespa, que é hoje a nossa bolsa. Então, hoje ele está em uma rentabilidade superior a 20% em relação às melhores empresas que nós temos no Brasil. Agora, existem alguns setores, que aí eu queria ouvir a opinião dos especialistas em fundos imobiliários, quais serão os setores prejudicados agora com esse aumento na taxa de juros, com a diminuição das agências bancárias, porque grande parte desses imóveis para alocação, eles estão dentro desse segmento. Então, eu, por exemplo, teria medo hoje de me posicionar em um fundo que se expõe em bancos, que vai fazer aluguel para bancos desses imóveis. E aí, desse quesito, eu gostaria de trazer aí na discussão qual que será hoje o setor do mercado imobiliário que será atingido pela alta das commodities e vai ser prejudicado também por esse contexto onde nós estamos tendo uma mudança de comportamento nos tipos de imóveis que têm uma necessidade comercial. Maravilha. Alexandre, quer responder? Na verdade, até complementando a colocação dele, a gente teve um exemplo na prática período de pandemia fundo imobiliário de shopping. Você vê que o impacto foi bem negativo e ninguém esperava. A pandemia foi uma coisa que a gente viveu naquele momento, foi uma surpresa para todo mundo, foi um grande aprendizado e você vê que o movimento ali, que o movimento de shopping caiu e os fundos imobiliários de shopping vieram entregar um retorno muito ruim. Então, como você falou mesmo, a gente tem que hoje observar esse movimento de banco, essa redução e estar atento a essas mudanças de mercado. Bem muito bem colocada a sua situação aí. Essa migração que está existindo do banco físico para o banco digital. A Márcia Marconi está colocando aqui que em Curitiba tem falta de imóvel para aluguel e o aumento em Curitiba 2 mil o metro quadrado. Eu imagino que ele aumentou em Curitiba 2 mil reais o valor do metro quadrado. E aí eu lanço a pergunta para o Gustavo. Com o cenário econômico atual, fundos imobiliários, Gustavo, vale a pena? É, estou gostando muito do bate-papo, está muito agregador para mim, e eu estava pensando nessa pergunta, eu falo, cara, o imóvel, ele é muito de local, região, se eu falar em São Paulo aqui, eu moro na zona norte de São Paulo, aqui o imóvel é um preço, se eu for na zona sul, se eu for lá no Morumbi, se eu for ali no Itaimbibi, é outro valor, é o mesmo tamanho de imóvel, mesmo metro quadrado, só que o que muda é região, é vizinhança, então, imóvel em si, ele tem muito essa questão de região, valoriza muito a localização do imóvel, são várias variáveis, assim como uma empresa, quando você avalia uma empresa, você avalia várias margens de lucro, você avalia vários indicadores, gestão, serviço, produto, enfim, então, eu já fui corretor de imóveis e você vê como é, então, o que é bom dos imóveis, o imóvel, ele sempre, se corrige pela inflação, então, eu vou citar o exemplo aqui da minha mãe, minha mãe comprou um lote por 20 mil reais em 2002, sabe, e era uma região que não era, ainda era, não tinha escritura, não tinha licença, meu imóvel estava super barato, passou cinco anos, conseguiram a licença do local, fizeram o condomínio e esse imóvel valorizou de 20 mil para 200 mil, então, foi assim, o investimento excelente, mas teve um risco muito grande de até perder o lote, porque não tinha escritura, porque não tinha a certificação, né, da prefeitura, enfim, então, você corre, são vários casos que eu já escutei de amigos de comprar imóvel que valorizam, porque sempre corrige pela inflação, então, a gente tem hoje um CDI nos últimos 12 meses de 8%, e o brasileiro é muito conservador, nós somos conservadores, a gente prefere estar na renda fixa, a gente prefere, eu falo a grande maioria, comprar imóvel físico, deixar no CBB, deixar na poupança, do que diversificar, então, hoje, com o CDI a 8%, naturalmente, os brasileiros vão voltar para o fundo DI, para o CBB, só que isso acaba sendo, perdendo uma oportunidade, porque o IFIX, como o nosso amigo comentou, e o Ibovespa também, estão com os múltiplos bons e preço barato, então, você tem oportunidade boa agora, em momentos de crise é que você tem oportunidades, então, hoje, o mercado de fundos imobiliários tem muita oportunidade, em relação aos setores, vocês precisam estar atentos ao que o mundo está oferecendo de tecnologia, qual que é o andamento, hoje, dos negócios, do business, digital, mercado digital, agências bancárias fechando, co-work, hoje, é muito procurado co-work, então, as empresas, hoje, são híbridas, você fica um dia no escritório, outro dia, você trabalha em casa, principalmente, empresas de tecnologia da informação, empresas de telemarketing, tem muito essa facilidade hoje, tem essa questão híbrida, e os jovens, hoje, não querem mais comprar imóveis, eles preferem morar de aluguel, a minha geração, e essa que está vindo agora, é uma mentalidade diferente, sabe, Robson, não é aquela mentalidade de, pô, vou comprar meu imóvel, fazer uma prestação aqui de 30 anos, ou financiamento na caixa, é uma mentalidade jovem, é a mentalidade de, pô, eu quero morar perto do trabalho, então, hoje, eu estou trabalhando na Zona Norte, vou mudar para lá, daqui a seis meses eu posso estar trabalhando na Zona Sul, vou mudar para lá, então, eles não querem criar raízes, ficar com aquelas raízes, eles querem mais aquela questão de liberdade, e o aluguel se dá mais em conta, aí você tem vários aplicativos hoje, RebiniB, que facilita a locação, então, a gente tem que olhar o que o mundo está oferecendo, essa questão híbrida de mobilidade, de mobilidade urbana, então, é um mercado que vai mudar muito, large corporativa, agência de banco, vai sim ter muita mudança, então, quem tem esses papéis na carteira, ele toma muito cuidado, porque podem ter, eu vi o fundo mais recente do Santander, fundo de agência de bancos, caiu bastante, teve muita queda, fechou a agência, Banco do Brasil, o BBO11, estão recuperando agora, mas, assim, em relação ao mercado de fundo imobiliário, sempre é o momento, e agora, principalmente, que você tem fundos imobiliários com preços bons e múltiplos bons também, e acompanhar o IFIX, acho que esse é o caminho, você está sempre como um termômetro, que é o principal índice dos fundos imobiliários, é o termômetro, o IFIX serve como um termômetro legal para você saber o momento certo de comprar, e em momentos de crise é que surgem boas oportunidades, o setor que eu gosto bastante é o de galpão logístico, porque o galpão logístico no Brasil é muito forte na distribuição, no atacado, então é um setor que dificilmente vai sofrer, teve queda lá na época da greve dos caminhoneiros, os fundos imobiliários caíram, mas é um setor muito forte, durante a pandemia foi um setor que ficou muito forte, agora tem o fiagro também, que é o fundo que investe no agronegócio, papéis, certificados de recebíveis, o fiagro que foi aprovado no passado, as corretoras estão emitindo muitos fundos de fiagro, porque inflação alta, o certificado de recebíveis tem rendimento de inflação mais 5%, agora, inflação mais 6%, então é uma renda fixa no fundo imobiliário, porque aquele papel que você ia comprar de longo prazo, você tem um fundo imobiliário que já tem dentro dele vários papéis que o gestor vai sempre ficar de olho qual é o melhor momento para ele entrar, agora a gente tem título, tesouro IPCA+, está com rendimento de IPCA mais 6%, se você for olhar o tesouro IPCA+, IPCA+, então hoje a renda fixa quase está mais atrativa nesse momento, os investidores vão aproveitar esse momento, mas o fundo imobiliário também possui essa oportunidade de fundo de papel, que é o Friagro, você tem também a Quineia, que tem muitos fundos que tem esse fundo de papel, agora, só cuidado com a marcação de mercado, porque quando a inflação vai subindo, esses fundos sofrem uma marcação ao mercado, naturalmente, porque eram papéis mais antigos. O que é marcação ao mercado? Olha a última pergunta, até para quem acompanha a gente, marcação ao mercado agora vai ser obrigatório, que os bancos falem de marcação ao mercado, porque quando você tem uma alta da inflação, você comprou, a inflação agora está de 11%, mas há dois anos atrás era 4%, então se você comprou um CRI lá atrás, com um bancário, com o seu gerente do banco, com o seu assessor, naquela época rendimento estava IPCA mais 4%, só que quando a inflação vai subindo, aquele título começa a desvalorizar, essa é a marcação ao mercado, por quê? O mercado está pagando IPCA mais 5%, e você está com título de IPCA mais 4%, então esse título que você tem, ele vai sofrendo marcação ao mercado, mas no vencimento daquele título, você vai ter o pagamento correto de IPCA mais 4%, então é natural que os fundos de inflação, os fundos imobiliários, quando a gente tem aumento da taxa da inflação, ele tem uma desvalorização mensal, o que parece que você está perdendo dinheiro, você fica assustado, fala, porra, o meu dinheiro está rendendo menos, não era de IPCA mais 4%, e aí você fala, sim, é IPCA mais 4%, porém, com esse aumento da inflação, os títulos que estão sendo negociados estão pagando melhor, e aí o seu título acaba desvalorizando, mas se você levar até o vencimento, você vai ter o seu rendimento anual de IPCA mais 4%, entendeu? Então, é só a gente, é claro que isso é bem resumido, tem uma teoria por trás, mas aí o que vale a pena? sempre ter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade, reserva de emergência para você não precisar resgatar o seu investimento, e reserva de oportunidade para momentos como esse, de inflação alta, você utiliza a reserva de oportunidade para você entrar no investimento como esse, por isso que ter um planejador financeiro ao seu lado é importante, você sempre deixa uma reserva de oportunidade com liquidez, porque esse é o momento ideal para você entrar no fundo imobiliário de papel, esse é o momento ideal para você, porque a inflação está lá em cima, e quando a inflação cair, você mantém o seu título com o rendimento desse que a gente está falando aí, de IPCA mais 5%, de IPCA mais 6%, de IPCA mais 7%, que é excelente, quem não quer garantir um rendimento como esse todo mês? Perfeito, o Danilo levantou a mão e eu já quero levar para você essa pergunta, Danilo, da Márcia, qual é a tendência do IPCA para o INPC? Legal, então vamos lá, o que eu queria trazer aqui é complementando ali antes a fala do Gustavo, é justamente a respeito da comparação entre quem está começando agora, não entendo um pouco desses ativos, o que eu digo sobre a principal diferença entre ações e você investir em um fundo imobiliário, eu acredito que os fundos imobiliários eles são melhor bem precificados, por quê? Porque eles têm um valor tangível, eu sei que tem o prédio e o prédio de reposição e esse prédio ele vai ser ajustado, por exemplo, pelo IGPM, que é o índice que mede a inflação ou o custo da construção civil, e daí respondendo ali o IPCA, o IPCA ele é propriamente dito a inflação, então ele mede ali a cesta básica, o custo da inflação dos produtos da cesta básica, então você tem ali o IPCA e o INPC é o canal de preços do consumidor, então ele é um pouco mais específico, o IPCA é a inflação mais aberta e o INPC é uma medida de inflação mais específica, então são medidas de inflação, então quando ele fala sobre IPCA mais 5, IPCA mais 8, o Tesouro está falando assim, independente de quanto for a inflação, eu vou ter rentabilizar 8% acima dessa taxa que é flutuante, toda semana, todo dia essa taxa ela varia, então existem os relatórios mensais que vão te atualizar referente a esse índice, hoje a construção civil em geral, os contratos de aluguel, por exemplo, eles são normalmente reajustados pelo IGPM, me corrijam se eu estiver errado, mas normalmente eles são corrigidos pelo IGPM, e hoje o IGPM nos últimos 12 meses está em 10,7, então ele está um pouquinho abaixo da inflação, inflação hoje, Selic está 13,25, inflação em 11,93, alguma coisa assim, então a gente tem aí essa precificação, essa diferença um pouco percentual, e aí sobre os fundos de investimento que eu havia comentado, ele é mais fácil de você precificá-lo, por quê? Porque existe um imóvel, existe um bem tangível, e também por esse motivo que eu acredito que ele tem menos volatilidade do que ações, por quê? Porque o preço justo ele já é mais fácil de você precificar, eu sei quanto custou para fazer esse imóvel, eu sei quanto que ele vai me dar de aluguel no decorrer do tempo, que é isso que é utilizado para rentabilizar ou para fazer as cotas, precificar esses fundos, então é entender justamente essa valorização com o tempo que ele é corrigido pelos índices inflacionários e entender também o potencial de aluguel que ele vai ter no decorrer do tempo, então são essas duas coisas que vão me ajudar a tomar a decisão e me posicionar em um fundo de investimento. Alexandre, quer responder aqui a pergunta da Márcia, ela perguntou aqui o que vocês acham da diferença entre financiamento e consórcio? Ela já usou também a questão do termo do INCC, vou pegar os dois ganchos ali. O INCC, Márcia, normalmente as construtoras elas usam quando tem o empreendimento, um prédio feito por taxa de administração, o INCC ele é usado ali durante o período de obra para poder corrigir a quota de pagamento, não para aluguel, aluguel basicamente os contratos estão hoje pautados em GPM. E financiamento e consórcio. Financiamento você pega um empreendimento, você tem um financiamento que você já tem uma taxa de juros ali definida. Consórcio, você tem uma venda estabelecida com preço de custo às vezes do produto, se a gente estiver falando até de um apartamento, só que ele também é corrigido pela valorização desse bem, porque a carta de crédito ela tem que acompanhar. Então se você tiver um período em que você tiver a valorização que os preços dos imóveis estiverem subindo muito, o teu consórcio vai subir bastante também. Agora se você tiver um período que você tiver com o preço estagnado, realmente o consórcio pode ser uma grande vantagem. Você vai ter uma carta de crédito na qual você vai vir para o mercado adquirir um imóvel e você vai ter um bom poder de negociação. Então investimento é muito a questão de momento que a gente vive no mercado, analisar, a gente não tem como cravar hoje e dizer qual é o melhor. É o melhor dentro de cada momento de mercado que a gente vive. Cada momento de mercado, cada perfil de investidor, cada situação em si, cada ativo, aí eu pegando o gancho aqui da Márcia, outra pergunta dela, mas como a M&B não vale a pena alugar, vale muito em alguns casos e em outros não. Eu, por exemplo, tenho três imóveis alugados no M&B e tem um que me dá um retorno que chega a me dar R$7.000 por mês. Eu tenho outro que só me dá prejuízo. Toda vez que entra alguém lá por causa da infraestrutura, por causa do... Porque esse que me dá R$7.000, eu tenho um caseiro que recebe as pessoas que vai lá e faz um checklist do empreendimento, do imóvel, que dá todo o suporte. Aí depende do local, da infraestrutura, do acesso, do local, ou seja, o que que de volta pode trazer de benefício para o hóspede. Então, todos esses detalhes contribuem para que seja interessante ou não você investir em um determinado ativo, seja no aspecto de investimento financeiro, no investimento imobiliário, assim como no investimento de empresa. Eu já fiz sócio em investidores de 67 startups. A maioria eu perdi dinheiro. As que eu ganhei dinheiro me deu um retorno absurdo. Então, eu já perdi dinheiro porque os empreendedores pararam o meio do caminho. Então, assim, todo tipo de investimento tem risco e as pessoas costumam pensar que risco é atribuído a algo que dá errado, é perda. Não, risco é incerteza do resultado. Pode ser para mais, pode ser para menos. Então, a gente tem que ter essa concepção de que poupança tem risco, imóvel tem risco, ações tem risco, criptomoedas tem risco, criptomoedas, você tem uma oscilação absurda, uma volatilidade grande. É nessa volatilidade grande convergente para o seu perfil arrojado que você pode ter grandes oportunidades de ganho em uma operação como essa. Eu vou passar agora a palavra para as palavras finais que a gente está com o tempo esgotando aqui e eu vou mandar na ordem para vocês fazerem as considerações finais de vocês para a gente já agradecendo a presença de todos aqui. Convidar vocês também a acessarem o nosso Masterclass Rumo à Solidariedade Financeira que é o www.personalfinance360.com.br São quatro palestras gratuitas do planejamento financeiro, como sair das dívidas de devedor investidor que a gente fala de quais tipos de investimentos de renda fixa finais de ações e rumo a sua liberdade financeira. É um evento gratuito online que todos estão convidados a participar www.personalfinance360.com.br E por fim, fique à vontade para abrir a conta de investimento na nossa Corporate Investimento 360 através do site www.corporateinvestimento360.com.br Gustavo, Alexandre e Danilo façam as considerações finais para vocês para a gente encerrar esse nosso podcast Investimento Investimento 360. Grau, desde já, agradeço demais a participação de vocês e parabenizo. E eu sou a fera. Obrigado, Robson. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Danilo. Luiz Fernando que acompanhou a gente. Márcia, dos Anjos, Raquel, Bianca, Graça Brasil. Todos que te passaram aqui em algum momento, ficaram aqui com a gente um pouquinho, saíram. Agradeço a todos vocês, Ana Camila, Ana Falcão, enfim, parabéns para a iniciativa e muito bom participar aqui desse bate-papo. Eu sou autor do livro A Hora de Investir, também é um livro que leva a educação financeira para milhares de brasileiros, faça essa análise política econômica do Brasil nos últimos 20 anos. E, bom, a gente tem um momento importante agora para quem quer entrar no mercado financeiro, para quem quer crescer patrimônio, sempre buscar um investimento acima da inflação, ganho real. Eu quero deixar esse recado porque o ganho real é mais importante do que você perder para os juros, perder para a inflação, porque a inflação come parte do nosso poder de compra. Então, é procurar sempre esse ganho real e aí você tem que ter um assessor de investimento, ter um especialista do seu lado, um profissional que vai te assessorar, que vai buscar ali os melhores ativos, as melhores estratégias para você, junto com o seu objetivo. Então, esse é o papel do assessor. Junto com o cliente, buscar a melhor oportunidade para ele para alcançar os objetivos. Então, parabéns aí, Robson. Um abraço para vocês e deixar o recado. Excelente. Alexandre? É, uma hora boa, acho que um bate-papo bem esclarecedor aqui que nós tivemos, ainda vai ficar muita dúvida aí com o investidor. então o pessoal que tiver dúvida ainda é só nos procurar e a gente vai poder até ter um papo individualizado, esclarecer dúvidas às vezes. Então, seguindo aí o nosso trabalho. O importante é trazer para o investidor hoje o conhecimento. Eu sempre digo, vem para a área de investimentos, então adquira bastante conhecimento para você estar seguro no que você está fazendo, acompanhar, junto com o que eu acessou, o dia a dia do teu patrimônio, da formação do teu patrimônio. Então, esse é o nosso trabalho, de mão dada com o cliente aí para poder estar fazendo um bom trabalho junto com ele. Parabéns e obrigado, Alexandre. Danilo? Eu que agradeço por poder participar dessa conversa. Eu tenho bastante dificuldade de encontrar pessoas para falar a respeito desses temas. São temas um pouco mais complexos que para você abordar, você precisa de pessoas dispostas a estudar e a falar a respeito dessa temática. Então, eu agradeço e eu queria deixar a minha recomendação para você que ainda não se expõe no mercado. Não tenha medo, comece com pouco, mas comece, porque as oportunidades, elas aparecem todos os dias no mercado financeiro. Todos os dias tem oportunidades, mas o nosso olho precisa estar treinado para perceber essas oportunidades. Então, comece um pouco, uma exposição pequena para você sentir como é participar desse mercado que é gigantesco de oportunidades. Então, agradeço a todos vocês, ao Alexandre, ao Gustavo, ao Robson, pelo convite e a todos vocês que nos acompanharam, acompanharam essa live muito esclarecedora. Um abraço forte para todos vocês. Legal, gente. Obrigado, parabéns mais uma vez ao Gustavo, ao Alexandre, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Gente, parabéns mais uma vez, obrigado, grande abraço e vamos que vamos. Abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.